E aí galera do canal São do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo seguinte, mano Vocês se lembram que eu já vi vídeos aqui jogando Super Charged com vocês Inclusive, eu estou participando aí do campeonato de Super Charged E a primeira disputa que eu tive na minha tabela, que é essa aí que vocês estão vendo Foi com cordas antigas, onde vocês se lembram que eu dei uma puta goleada nele, né cara Se quiser assistir o vídeo, é só clicar aí no card, tá certo? Mas enfim, hoje eu vou jogar aqui contra o GD Gameplay Que é o último da nossa tabela aí, pra ver se eu me classifico, mano Será que eu vou ganhar do GD? Mano, o GD é bom, ele também deu pau no core, cara Então, vamos ver aí se eu vou conseguir ganhar dele Já aproveita e se inscreve lá no canal do GD também, o canal dele é excelente Principalmente pra você que gosta de jogos de super-herói, gosta de Homem-Aranha O canal dele é muito maneiro e também a minha partida tá lá com ele lá no canal dele Você vendo aí pela câmera dele, né cara, pelo carrinho dele Enfim, vamos jogar e se você quiser baixar o Super Charged, o jogo é gratuito E tem link aí na descrição pra Android e em breve pra iOS, beleza? Vai lá baixar, que o jogo é sensa, mano, beleza? Então, bora pra esse x1 insano aí, contra o GD Gameplay E aí, GD, beleza, meu querido? Beleza, pronto pra perder? Ah, perder, vamos ver, né mano? Eu dei goleado no core Você também bateu no core? Já mandei essa Você também bateu no core, já? Já, nossa, olha, eu vou te dar uma coisa pra você Eu vou te dar um conselho que eu devia ter dado pro core Pega esse teu telefone aí, fecha o jogo e chama pra sua mãe que ela vai precisar te buscar hoje, cara Nossa, esse cara atirando, nossa, você tá ferrado, vamos ver então, vamos ver então se realmente vai fazer jus ao que você fez com o core Vamos lá, então, começar Começando na praia urbana, né meu? Vamos lá, o jogo sofreu umas atualizações legais já, tô com o carrinho novo, GD também Ó, já comecei batendo bonito aqui, ó Ó, 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 já vai tomar, hein? Ó, tô sem turbo suficiente, velho Pô, você me dá um beijo aqui, meu, que isso? Eu quero violência, eu não quero amor nesse jogo aqui Ó lá Não Ó lá Ai, passei errado no culo Não, não Ai, droga, eu pulei errado, pulei errado Aí, tirei, tirei, moleque, você tá tirando Meu carro aqui, ele tá pro tempo Ó, agora eu tô voltando, hein, tô me voltando Pulei errado de novo, boa Eu tento dar um... Ó, o que tá fazendo? Você tá meio capotando, cara Tome, maluco, você tá tirando Tá roubando Aqui é Super Charge Mad Max Edition Ó, a bola fazendo a curva bem bonita Ó, 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 o gol Ui, pulei por cima do colasso, moleque Não, o Sidão, ele não tá usando o hack, é o hack que tá usando ele, entendeu? Eu tô jogando violentamente hoje aqui, viu? Tá louco Eu quero ver gols e sangue Que isso, cara Vamos lá Primeiro gol, hein, quero ver, hein, JD? Calma aí que eu tô me aquecendo, hein, tô me aquecendo, sabe? Eu deixei o primeiro gol só pra parecer que eu não tô fazendo situação aqui Pera, pera, ó Fez tabelinha Ó, ó, ó Olha aqui, pulo Não foi com força Eu também essa bola só fica na parede Eu só te fico na sua frente, tá ligado? Ai, eu ri por um centímetro, mano Calma aí, deixa eu tirar essa bola aqui, ó Meu Deus Ele destilou isso aqui, ó Aí, ó Isso Deschizão Maneiro Ai, droga Ah, desceu Completo Ó, ó O gol, segundo gol Ai, não Eu te destruí Ah, ah Peraí que aqui é violência Ah, af Peraí que aqui é violência Me destruiu, né? E marcou o gol, velho Aqui é gol e sangue, velho Meu Deus Olha Caramba, cara, mas Peraí, eu te explodi e fiz gol ainda Pô, eu vou dizer pra você que faz uns dias aí que eu não jogo ainda Pode falar essa desculpa? Pode falar essa desculpa? Ah, desculpa, olha só Com o Core não tinha desculpa, né, meu? Não, cara, tem que fazer melhor que o Core, tá louco? Não, tem como fazer pior que o Core, cara Deus me livre Ah, o Core tava triste mesmo, tadinho Tadinho do gordo e sangue Vamos lá Aí, ó Ah Ah, eu juro pra você Pô, Gedezão Mano, eu juro pra você, eu acho que eu enferrujei, cara Faz uns dias aí que eu não jogo Pô, Gedezão Olha que olé Não, tô precisando pegar mais Mais uns tubos aqui Gostei desse meu carrinho novo, cara Mito Mais levinho Ameaçador Mas como que você conseguiu esse carrinho? Na hora que eu Com os pontinhos que eu ganhei lá Eu consegui desbloquear ele Com as partidas Ah Olha só porrada aqui, mano Você tá tirando Tome Olha lá Agora vai Agora vai Não, não tem desculpa Aê Meu Deus, cara Achei que eu ia marcar um gol Não, não falta um minutinho e dez aqui, ó Não falta um minuto e dez Eu tenho chance de virar, hein Um minuto e dez pode acontecer tudo É, nesse jogo um minuto e dez realmente pode Então, vamos ver Se eu fizer o quarto, aí já é Já ia pedir pra sair Ó Nossa senhora Foi comigo Eita porra O que você fez com a bola? Caralho, a bola bateu e voltou, velho Nossa, mano, a bola foi com muita força É o hack que usa o Cidão, mano É o hack que usa o Cidão, não é possível Caraca, a bola foi com muito Você não tem noção da força que a bola foi no gol, velho Bateu na trave Até deu uma alagada no jogo Ah, foi Não, olha aí Uh, rapaz, um minuto acontece tudo, hein, cara Nossa, eu quero ver a cara dos seus inscritos olhando Olha, o Cidão tá ganhando E agora, e agora, cadê, cadê? Não, tá bom, 25 segundos Para você tomar mais dois Vamos lá Cara, com o carrinho todo americano ali Pois é, cara Eu nem sou americano, mas, bom, norte-americano Não, não, meu papelzinho, não Volta Não É, droga, eu pedi errado o turbo Não, encerrou Ah, acertou Consegui, consegui É porque eu tava apertando errado o turbo, cara Eu acho que eu apertei o freio na hora Mas agora eu consegui empatar, hein Olha aí, eu fui por pouco, não consegui tirar, velho Não, mas isso não vai ficar assim Parece o carro do Mad Max, inclusive Você consegue imaginar se os caras fizessem um esporte desse aqui na vida real, cara? Tipo, quando o cara marcar o gol, ele só vai morrer depois, porque o carro sai voando Ai Pera aí, eu tô, nossa, eu tô me matando aqui sozinho, calma aí Pera, ó, o meu jibri Ai Pera aí Eu tenho que tirar do campo, calma aí Vou dar um pulo aqui Ih Ah, droga, eu ia mandar pra lado Não Ó, ó Ai, vem, vem Não, eu puxei errado Ah, filho da puta, não destruiu, não Não, renasce Eu nem sei como que eu te destrui Renasce 5 segundos, não Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Eu tenho que mandar 3, 2, 1 Agora eu moro de súbita Eu ia tentar Eu ia tentar Calma aí, calma aí Ai Pera Isso Vamos lá, vamos lá, não é o subita Vai Ai Não Volta, volta Não Não Olha lá Ai, droga, pera aí, pera aí Ui, 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 cara, que agonia que dá nesse momento Vai, vai, vira Ai, eu pulei errado por um centímetro Calma aí Sai de mim Sai de mim, GD Pera, deixa eu dar uma ré aqui Aqui, vai, vai, vai Tirar por aqui Nossa, mano Ó, ela voltando ali, ó Agora Não, eu morri Droga, eu tô errado Só o carrinho dele Só o carrinho dele morrendo ali Não Não vou deixar Caraca, você pode estar mais espontado do que eu esperei que você estaria Ó Ah, não, cara Ali é Poxa Ó, ó Eu corto subita, ele vai até alguém mais cagou, né Até alguém mais cagou Ah, eu tava com medo que ia acabar esse tempo, pera aí Ai, eu vou pular errado, velho O negócio é manter a calma É manter a calma Ah, droga Isso O negócio é manter a calma Esse frio aqui Tem que ser frio Isso Isso Tem que ser frio que nem um camelo Camelo é frio? Não, não sei Ele veio me dizer Ó, ó, ó Ai, eu tirei de não Não Ah, meu Deus Calma, calma Que raiva Ah, não Me destruiu Ó o gol Não, não, não Não, não A minha morte Significou alguma coisa Mas como que você marcou o gol? Não, mas como que você marcou o gol? Você me explodiu Eu bati na bola e você me explodiu Ah Cara, que pode ser Eu dei a minha vida Pra fazer esse gol, tá ligado? Eu ia ser explodido um segundo Antes eu teria vencido Vitória, moleque Ah, eu ganhei no sacrifício Ah, eu esqueci de mudar de carro Você mudou pelo menos Você tá bonito, hein? Quero ver agora Se mais pesadão você vai ganhar É, essa vanzinha aqui Ela pega todas as bolas Próxima partida eu mudo É que agora eu gostei do sacrifício Que esse meu carrinho fez, entendeu? Mas esse aqui é maior, cara Eu digo pra você Que esse carrinho aqui Vai me levar pra vitória, você vê? Quero ver, quero ver Ah, passei muito na frente Ó lá, já vamos fazer um gol contra? Ah, para que você vai fazer um gol contra? Ah, não, pô Eu vou levar pra vitória O cara quase faz um gol contra É a vitória de quem? Olha que golaço Mano, só te levar pra minha vitória Eu fui um pouquinho pra frente, cara Eu apertei demais o acelerador ali, cara Olha Eu tenho que pegar ela bem quando ela cai E o golaço Não, não, peraí Agora eu vou morrer Me redimir aqui, calma aí Ó lá, foco Vamos lá Que legal essa arena aqui Tudo de noite Isso não é muito louco É o que eu acho mais da hora Olha a bola, olha a força que ela foi Olha isso, velho Quando eu der essas empacadas A bola vai com muita força Olha, tem agonia Me dá uma agonia Quando eu vejo a bola passando por mim Eu não consigo pegar, cara Olha a puta volta que eu dei Nossa, eu saí flutuando Nossa, errei por um centímetro Ah, não, peraí, peraí Ah, não, peraí, peraí O que é isso, GDzão? Pois é Eu tô virando muito, cara Nossa, eu tô me desesperando aqui, mano Eu tenho que... Eu quero ver uma coisa Agora eu vou fazer o gol Quer que ver? Ó, tô levando a bola comigo Cara, você iria fazer gol, irmão Cara, eu não tenho a menor ideia Como é que você consegue me destruir Eu nem sei que... Quando você dá turbo loucamente Na direção do cara Você destrói Entendeu? Ah, feio Então o meu carro é do Mad Max, né, mano? Então o bagulho já é louco Ó, o segundo, o terceiro, o segundo, sei lá Mano, a bola tá dentro do gol, cara Não, não tá mais, não tá mais Não tá mais, rapaz A bola tava piscando, velho Ó, nossa, pingou de novo A bola tava piscando Ela tava piscando, velho Que tava, tipo, dentro e fora, tá ligado? Se não gravaram na real isso aí, hein Ó, ó, vira, vira, vira Traz a bolinha que pisca Nossa, quase que eu te destruí de novo Nossa, essa partida tá mais difícil, hein Vem lá, vem cá Caramba, cara Eu tô me matando, Henrique, não tô conseguindo jogar Meu Deus, cara Eu tô tentando tirar daqui Como eu tô Aí, agora posicionei Agora vai, ó Só uma, hein Só acompanhar Ah, moleque Dois azer Two all Como assim, cara? É, peraí, como é que é? O gol do Cidão ali? Cidão? Você procura põe Aceita o Bugos nome em qualquer jogo, velho Fica só no Brasil que os caras aceitam Aceitam Cidão, tá ligado? O resto, todo mundo achar que o tio é esquisito, né Vai Ah Nossa, olha a força da bola Eita Essa aqui eu vou matar de pneu Caraca Essa aqui eu vou matar de pneu Ah, não Ai, virei o lado errado Olha lá, de para-choque, rapaz De para-choque Tô louco Pelo santo fabricador Eu conseguirei vencer essa corrida Não, né Pega, 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 pega Quase te bati de novo com o turbo Olha o Cidão Ele tá mais focado em me destruir Porque... Olha só É um monstro Olha lá, falei Mano, por um pouquinho Não Não Viu? A vingança não quer... Você fez... Nossa, eu tava indo ali muito louco ali pra tentar pegar a bola Não consegui Caramba, mano Eu te destruí e acabei fazendo gol contra, velho Viu como a violência não compensa? Olha, quer ver que em 12 segundos eu consigo fazer um gol? Só pede, senão Viu do hard Viu do muito Não Ah Ah, você bateu ali na bola, cara Se não tivesse encostado ali na bola, ele pegou Vai, João, termina Caramba, partida Ah Puxa, cabra Poderia ter marcado mais um gol, mano Agora eu vou trocar de carro Só pra mostrar que não é por causa do carro Eu tô ganhando Beleza, último cenário A fundação Bora, GDZão E agora eu mudei de carrinho, hein A fundação? Eu não lembro desse mapa aí Ele afunda Sem ver se a tela não vai morrer nunca Ah, meu, é camufladinho, meu Olha que legal o teu Ah Tô de guerra, irmão Tô indo pra guerra, meu Olha, eu gosto dessa arena aqui Se o outro tava violento, imagina com esse Pois é, tem uns carrinhos bem estilosos aqui, cara Eu acho que as Não sei o que aconteceu Mas eu acho que as mais bonitinhas Tipo, ah, você fala Mas não é mais agressivo As mais bonitinhas são as vãs, né, irmão As vãs é da hora pro carro Olha só, olha lá Começou uma treta já Olha lá, você me empinou ali, cara Olha o Cidão Ele manda pro canto da bola, né, cara Uuuuh O laço Que isso, cara Nossa, eu juro pra você, cara Eu tenho até provas pra mostrar pra vocês Que eu tava jogando bem, cara Tô enferrujado, tô enferrujado Não, você podia estar jogando bem Aqui eu estou jogando bem demais Que legal, cara Eu vi o teu carrinho ali A lanterna, a traseira dele é bem diferente Ah Olha, passei por cima Pô, no core eu fiz gol de ré no core, cara Mano Mas Cidão, como é que você tá pulando, cara? Eu dei um pulinho de leja Eu tô pulindo a mortal e não consigo Porque com o carrinho da mortal Eu tô tentando acertar Ah, acho que eu tô pulindo muito cedo, cara É, tudo questão de timing Beleza Gostei desse camufadinho Muito louco Olha lá Nossa senhora Isso foi um chute Isso foi um tiro, velho Nossa, peraí O gol foi contra ou foi meu? Não, foi seu, se liga Pua, o tiro O negócio foi violento, mano Que bizarro, cara Pra não dar uma entalada A bola sai loucona Mano, se a gente for ficar se batendo assim Melhor os pilotos do carrinho saírem Começar um atacar o outro Ah, ah, eu pulei errado, peraí Pulei errado aqui, calma aí Ó, ó Aí Ah, eu não capotei Calma aí, calma aí Nossa, o carrinho saiu pringando Ah, eu achei que a bola ia passar Ah, que droga Não, 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 não Ó lá, lá, lá Ah, não Essa aqui vai certinho Não, não, não Acho que você foi muito reto E olha que eu não tinha turbo, cara Fiquei agoniado de você conseguir me alcançar A criança foi embora Pela strata fora Eu vou bem sozinho Aí Agora tá ficando mais disputado Vamos ver Agora tá Ah Ui, ui, ui Cara, eu dei um mortal Eu não consegui pegar a bola Calma aí Ah Sai Daqui a pouco o GD vai estar gritando Sem violência Não, não Não é possível Ah, bom, cara Pô, para com essa bola Aí é o quê? É fazer toda a trava ali Pra não entrar? É, olha lá Entrou um pouquinho Um pouquinho, velho Pô, eu não vou deixar você ganhar essa Não cuida Eu acho que o teu rastro de habilidade Voltou pra mim, cara Porque você viu meu vídeo Daí você ficou com ele, entendeu? Agora você devolveu Aí Deu, lé Ah Aí Não, sai Ah, GD, você me travou, velho Sai, GD Mas eu vou Se eu tivesse com um carro de polícia Eu ia fazer uma blitz aqui Não Ah, não, cara Eu não tava errado Não Não Não, não pegou, não Nossa, velho Pera aí Vocês estão gritando Não Dá a volta Aí Nossa Que porrada Uma porrada na bicha Ai Calma aí, calma aí Deu um olézinho Agora é só botar Só botar Eu tô no articulo Que Deu um olézinho Não, não, não Com calma, paz Amor no coração Entendeu? Aí, agora vai Agora só se dá um Quero paz Hashtag paz Um S Ele conseguiu Ele conseguiu empatar aqui Empatei Sem violência Viu, né? Olha lá Só E eu tentando Ele bloquear ali Não conseguia 3x3 Falta um minuto ainda Tem jogo Tem chão Ó Olha mais um Um Angulo Ah, mano Eu juro pra você Que eu tento bater Com o Trabalhinho Mas não vai, cara Eu acho que o Sidão tá usando O hack agora Usando o hack É timing, velho Puro timing Nossa, eu tava com o celular Na frente da cara Assim Eu vendo a bica aqui O que o celular Na frente do rosto É que é imersão O jogo, entendeu? Quero jogar em VR Ai Não Talvez Talvez a gente tenha Ganhado do Corey Por causa que Daí a gente se sentia Superior a ele Mesmo sendo ruim, entendeu? Que dó do Corey Ó Ai, dá Não é Engraçado é que O Corey me mandou Uma mensagem ontem Falando Cara, eu não abro A minha geladeira Pra não ver mais você Lá dentro Me mandando gol Sacanagem O Corey, mano Quem quiser ver o vídeo Ficar no card aí Eu fiz Gol de ré nele, velho Tadinho Tava tão perdido Que tomou gol de ré Mas é que eu fui Ver o vídeo dele Ele tava coçando o olho, né? Então Não dá pra contar Muito com isso, né? Então Não sei, né? Coçando o olho Nossa, desculpa Nossa Que porrada E eu tomar gol Tava voltando Ai, tô falando O que é que você falou? O que é que O que é que você falou? Mentira Mentira que não entrou, cara Eu vou fazer um pra finalizar, hein? Não Não Ah, não foi Ah, eu agora Ah Vitória, moleque Porra, GDzão Três partidas Três vitórias Do Sidão Eu marquei gol Mas não venci nenhuma Sacanagem Mas deu uma boa disputa Deu mais disputa que o Core Foi o jogo mais disputado Mais emocionante Principalmente o primeiro jogo lá Que, né? Precisou de tempo extra Pra gente passar, né? Enfim GD, obrigado pela participação aí Obrigado pelos X1 Muito louco Se vocês querem conhecer o canal do GD Link na descrição Tá certo? E é isso aí Baixe o Super Charge Tem link na descrição Pra você baixar pro Android aí E em breve pro iOS também Jogue aqui gratuito De graça Muito obrigado no de braço E aqui foi o Estão do Game